O que é a panela vazia? Pra lutar, desistir jamais Não há tempo pra perder Toda dor que senti Te fará ainda mais forte A vitória é certa Porque quem nasceu pra vencer Não parte da luta e ninguém derruba não Sacou, negão Oh, 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 pega a visão e vai E pode lutar por você Oh, 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 pega a visão e vai Tem que saber jogar pra vencer Oh, 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 pega a visão e vai E pode lutar por você Oh, 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 pega a visão e vai Tem que saber jogar pra vencer Eu vejo alegria no olho do meu irmão Dessa gente que sofre não guarda rancor no coração Que mata o leão por dia e só quer viver na paz Que vê a panela vazia o coração cheio de fé Pra vencer, pra lutar, desistir jamais Não há tempo pra perder Toda dor que senti Te fará ainda mais forte A vitória é certa Porque quem nasceu pra vencer Não parte da luta e ninguém derruba não Sacou, negão Oh, 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 pega a visão e vai E pode lutar por você Oh, 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 pega a visão e vai Tem que saber jogar pra vencer Oh, 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 pega a visão e vai Tem que saber jogar pra vencer Por isso vai, vai, vai Na alegria e na paz Vai, vai, vai Na alegria e na fé Vá suave Não olhe pra trás Vai, vai, vai E nunca perca a sua fé Vai, negão Saulinho da Bahia Catezinha É nóis Pra vencer Pra lutar Desistir jamais Não há tempo pra perder Toda dor que senti Te fará ainda mais forte A vitória é certa Porque quem nasceu pra vencer Não parte da luta e ninguém derruba não Sacou, negão